Eu vou passar agora a palavra para o Wilney Silva, que está representando o Conselho de Fisioterapia. Bom dia a todos os presentes. Gostaria de agradecer ao convite feito para o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Muito feliz em estar aqui participando do evento tão importante. Cumprimentar ao nosso ministro, excelentíssimo doutor Rogério Schietti. Cumprimento também a vice-presidente da OAB, que estava aqui presente entre nós. E cumprimentando as autoridades aqui, essas duas autoridades, cumprimento as demais autoridades presentes à mesa e também no evento. Cumprimento também aqui todos os profissionais de saúde e principalmente aos pacientes, aos usuários, às entidades que representam as pessoas que mais precisam dessa bênção. Os canabinoides já vêm sendo utilizados por fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais em todo o Brasil, tendo resultado magnífico na vida de pessoas. É claro que nós sabemos que existe conflito de interesses por trás disso tudo. Alguns laboratórios lutam para que essa tecnologia não seja acessível para os pacientes. Nós sabemos disso. É claro que essa nova tecnologia vai diminuir o uso de outros medicamentos. Eu não sei se alguns de vocês já assistiram O Olho de Lourenço, um filme que trata nitidamente dessa questão. Como que algo simples que vem da natureza pode fazer a diferença na vida do ser humano. E aí nós estamos falando mais do que questões ligadas a interesses mercadológicos e que envolvem também categorias profissionais. Vocês acompanharam há algum tempo atrás a luta pela acupuntura. A acupuntura que era uma prática multiprofissional em onde existiam categorias médicas que proibiam os médicos de utilizarem esse recurso. E por que isso se era uma tecnologia já de cerca de 5 mil anos? É porque isso era a mão de Deus na vida das pessoas. Faziam com que as pessoas deixavam de ter a necessidade de tomar alguns medicamentos. E terem, sim, saneado aquele problema de saúde. Eu lembro de 20 anos atrás já veio a primeira colheita do uso da acupuntura nos congressos do Conasemes. Onde a utilização da acupuntura diminuía milhares de indicação de medicamentos para alívio de dor, inflamação. Isso acontecendo em nosso país. E a mesma coisa vem acontecendo com o uso do canabinoide. Da mesma forma que a medicina proibiu os médicos de utilizarem esse recurso, a acupuntura, e chegaram a caçar os seus profissionais, logo em seguida reconheceram como uma especialidade apenas daquela profissão. Dizendo que era um ato médico e tentando proibir todos os profissionais de saúde de utilizarem aquela tecnologia. Mas isso é porque nós sabemos que, por trás disso tudo, existe a indústria de medicamentos, fomentando viagens a congressos, entre outros benefícios, para essa ou aquela categoria profissional. Que não são benefícios que deveriam ser mais caros. O benefício de ser mão de Deus na vida do próximo. Que é o que esse recurso e essa tecnologia permite. Eu lembro de participar de uma discussão, como representante do Conselho Nacional de Saúde, há cerca de 20 anos atrás. Quando nós conseguimos a regulamentação de uma política do governo nacional, federal, incorporando a política nacional de plantas medicinal e de fitoterápicos. E também da política de práticas integrativas e complementares em saúde. E lá se vão cerca de 20 anos. Existia sim uma porta sendo aberta, naquele momento. E existia um grupo com interesses de fechar essas portas. Desde então, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, odontólogos, dentistas, e vários outros profissionais, nutricionistas, vêm utilizando estas e outras tecnologias. De lá para cá, nós nunca tivemos um processo ético provando a existência de dano a pacientes por imprudência ou imperícia de nossos profissionais. Isso porque também, os nossos conselhos e as nossas entidades, vêm investindo cada dia mais na capacitação dos nossos profissionais. No investimento e fomento à pesquisa de nossos profissionais. Isso já vem se tornando uma realidade. Quão bom é ver um paciente, uma pessoa com deficiência, resgatar não só a sua saúde, mas o seu direito de ser feliz. Quem é fisioterapeuta e terapeuta ocupacional e atende as pessoas, sabem disso. Aquela criança com espectro autista que não participava de um desempenho escolar, e aqui a gente tem terapeuta ocupacional atuando nas escolas, utilizando esse recurso, fisioterapeutas também, utilizando esse recurso. Quão bom é ver essa pessoa começar a integrar mais aquele ambiente escolar, a ter uma resposta naquele ambiente escolar. Quão bom é diminuir o sofrimento de uma pessoa que pensa em suicídio por causa da dor, fibromialgia. E o que nos dá esperança, ministro, é perceber que a justiça olha para isso. E decisões favoráveis já aparecem, mostrando que se nós não temos no legislativo a mão de Deus, nós temos sim na justiça. E a OAB, ministro, e todos aqui os colegas do direito, vêm fazendo essa diferença, sendo mão de Deus na vida das pessoas, e trazendo para sua responsabilidade debates como esse, um congresso, procurando sim fazer a diferença, mostrando para cada um de nós que sonho que se sonha junto, podemos sim transformar em realidade. parafraseando até o Martin Luther King, os seres humanos, eles aprenderam a nadar como peixes, a voar como pássaros, mas não aprenderam a se comportar como irmãos. E aqui nasce o renascimento dos seres humanos, que aprenderam sim a se comportar como irmãos, e está aqui como mão de Deus na vida de todo o nosso povo brasileiro. Muito obrigado, que esse evento possa realmente agregar ainda mais valor e abençoar ainda mais o nosso povo. Deus abençoe a todos. Obrigado. 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 Obrigado.